E aí, galerinha do canal, todo mundo aí que curte o meu vídeo aí, queria agradecer a vocês, ó, gente, tô no meu sítio aqui, vocês que curtem o meu vídeo aí, no meu sítio aqui em Comissão Félix, aqui na rua mesmo, as casas já é aqui, ó, tá vendo aqui as casas, aí aqui é meu sítio aqui, que vocês conhecem, que eu dizia a vocês, tá vendo, ó, aqui é uma vagem, aqui assim, ó, tem quase três hectares, aí isso aqui é um dos aço do meu, tem outro, outro aço dozinho, não é muito grande não, mas tem muito peixe aqui, aí eu queria agradecer a vocês pelo carinho de vocês, dá o like aí, se inscreve no canal aí, Ajuda aí, vocês, eu agradeço, meu pai, ali, ó, né, meu pai, um abraço pra todos vocês, que Deus abençoe aí, gente, pelo... Mas é muito bom aqui, quando a gente quer pescar, tem muito peixe aqui dentro, ninguém pesca, aí tá vendo, a minha área todinha, ó, vai subir não, é até aqui assim, ó, aí a casa lá em cima ali, valeu, um abraço pra todos, tchau. Bom dia, Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, Robson. Bom dia, bom dia. Tá quanto, meu querido? A partir de R$ 130,00? A partir de R$ 130,00 o escanado de Robson. Ué, coisa boa. O Zé vai cantando, gente, disparado. Se já tiver meio fugadozinho, vai lutar, né? Tem branco. Tem esse cinzazinho aqui. Vamos tá esperando aqui, ó, cantado. Tá quanto? R$ 120,00, R$ 130,00. É muito bom, meu, muito bom. Nossa, eu vou compartilhar pra vender. Olha que coisa boa. R$ 100,00, R$ 100,00. E as amarelas, R$ 80,00. Não vai cabalar um R$ 100,00. R$ 100,00, R$ 100,00. R$ 100,00, essas branquinhas. Tem gente aí que tá... Tinha, cadê a escalopsita? Tinha, cadê a escalopsita? Olha a escalopsita. Linda, 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 linda. Que lindo, bem criadinho Tudo já reproduzindo, ele disse Obrigado Olha aí, dá um joinha no like Um abraço pro amigo Valeu, obrigado E um abraço pra Florinha Obrigado Que lindo É cem reais, amiguinho Comprar aí, coisa boa Riguinec Riguinec não é Riguinec, cem reais Tá baratinho Legal Pra arrumar pros cem reais é difícil Muito bonito mesmo E esses daqui A penha é portadora E esse macho, se eu não me engano, é portador também de azul E esses daqui tá quanto? Casal aí é 300 300 reais o casal Cem reais, qualquer um é cem reais Esse daí tá filé, pô Vê que murcho Eu acho que esse é macho Eu acho que a outra lá é penha Aí o cara bota Tira a penha azul E nela O cara bota o macho Assim, ficou a penha, né? Vou ocupar um casalzinho Vale a pena E com pôr periquito Vale a pena não A limpinha, o dominante Lá em casa Quando eu vou formar casal Eu faço a sensação Aqui, ó Com pôr periquito, tenho certeza 120 reais Hoje tem calopsita, ó 70 reais Você escolhe aqui É, 70 reais a unidade Olha, que lindo Filhotinho na papinha? Filhotinho na papinha? Aí é 100 reais Tudo na papinha 100 reais na papinha Filhotinho 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 na papinha 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 está quanto? R$ 150 o casal. R$ 150 o casal. Hoje tem caloposita, muito bom. Esse é teu também? Esse é o seu tenório? Esse é o seu tenório, esse daqui? É o meu amigo Petrone. E esses Jagapone? Os Jagapone a R$ 60,00. E os calopositas? As cara branca R$ 100,00. A Albina R$ 130,00. R$ 80,00. Muito bom. É teu, não é? Quanto aí está? R$ 250 o casal. Diamante. É um casalzinho, não é? Que lindo. Pessoal, o que você está? R$ 90 a unidade. R$ 90 a unidade. R$ 70,00. R$ 50,00 a unidade. R$ 50,00 a unidade. Muito bom. Você tem criação em casa? Obrigado. Tudo bom, obrigado. Veja, está feira. A coisa está muito boa hoje. Muito boa feira. Muito animais hoje. 80 reais, coisa boa, isso aqui é uma petzinha gente, isso aqui é uma cabecinha, coisa linda tem coelhinho também, se você quiser comprar pra dar um presente pro seu filho, todo peludinho filhotinho, quanto é que tá esses filhotinho? 15 reais e aqui ó, os maiores adultos, 20 periquito, 10 reais, periquito tá 10, buguinho já tá 15, buguês a 15, essa branquinha é massa? é massa, é muito boa, muito boa, muita coisa boa, vou até deixar um pouquinho pra vocês verem aqui ó, pode vir aqui? tá, ó gente coisa boa 120 esse, 120 reais, coisa boa, que lindo, esse cinza é muito lindo aqui ó, eu achei chora que 100 reais é de 10, buguês 14, buguês 20, buguês a hora que 100 reais quanto é que tá esses canários? rapaz, que coisa linda, gente são filhotes feno é o que? filhotes sim são filhotes muito carregado muito bom, muito lindo hoje a feira tem muita ave hoje muita ave hoje foi muito boa a feira hoje de ave só ave, gente, muito calopsita teve gente aí que ficou pedindo aí quanto é que tá esse desfrizado? ó, que coisa boa, 50 reais o canário e o headhamp? 150 muito bom, meu, muito bom a feira hoje tem ave, viu? aqui? sete reais sete reais muito bom, meu isso aqui, gente, é pra reprodução de canário, né? que boa, tia quanto é que tá, amiguinho, essa daqui? olha, já veio ali o dono daqui tem gaiola pra todo tipo de pássaro, de ave, gente de ferro muito boa mesmo muito boa mesmo que linda é essa aqui, ó também, ó muito boa mesmo essa daqui ele tá ocupado ali um pouquinho devagarzinho aqui dá atenção a mim, ele dá olha que tal do louco olha que tal do louco olha que tal do louco vai aí, tá frio vai ou não? vai, vem, garre olha, isso aqui é seu avarenga, viu? tá largando cedo nela, né? que bom, né? olha, isso aqui é seu avarenga, ó coisa boa olha o riguinho, né? o que é seu avarenga, viu? oi meu amor, é aí, o sudo tudo bom? oi meu amor, é aí, o sudo aí o seu avarenga, viu? bom dia, meu querido tá quanto, lish? calopsita? tá, um precinho pô, rapaz! mas, rapaz! daqui a pouco a sela tá dando, viu? tá baratinho, no precinho, viu, gente? 60 reais, daqui a pouco são vaidável, tá baratinho, precinho, tá barato, baratinho gente, ó, que eu vejo aí, a turma vendeu por 80, 70, 120 reais, só porque ele tá comendo papinha, só porque o passarinho tá comendo papinha, a turma quer vender por 100 reais, e ele não vai comer, ele vai ficar com fome, e o Rigneto, o casalzinho, gente, ó, 2700, Rigneto, que lindo, é aqui em Selvarenga, gente, você liga pra ele aí, viu, Calafate, 60 reais, olha aí, coisa boa, Albino, você escoge, tá, eu acho muito lindo e baratinho demais, esses pacados, e aí, Rolinha? 45 reais, olha aí, coisa boa, coisa linda, gente, é um bichinho que você criar, você não sabe a perreia com nada, agora não canta, não faz nada, mas é um bichinho que você não gasta muito, ele não estraga a comida, os monã, os monã, 30 reais, 30 reais, um casal, olha aí, você bota pra um viveiro, bota a rolinha, bota isso aqui, monã, sai do campo, um bocado e passarinho dentro, os agapône, 45 reais a unidade, 45 reais a unidade, barato também, agora aqui, vou dizer uma coisa, só pra quem gosta mesmo, que eu não gostei de querer não, aí tem uns canários, cantar eles, seu varenga, o canário disparado tá quanto? o tirão, se atirar, o canário disparado tá quanto? 90 reais, e os filhotos, 30 reais, eu vou fazer um viveiro lá em casa, bem grande, e vou pegar, comprar esses, esses rolinhos, esse monão, tudo pra criar, solto dentro, viveiro bem grande, é, é, eu tô fazendo ele, daqui a pouco ele vai dar o escalopsita, baratinho, baratinho, barato, liga pra ele aí, muito baratinho mesmo, socializável dele, 90 reais os canários disparado, mano, 30 reais, foi 25, não sei o que é, que, e se attravingtada, do que? Faziosa na live. Vai. 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 Anulianca. Obrigado.